Um assunto que ninguém gosta, dívidas, mas como sair do vermelho? Um especialista tem as dicas, veja. Milhões de brasileiros começaram o ano novo com a corda no pescoço e atolados em dívidas. Em tudo, cheio, hein? No final do ano já fiz umas compras grandes e agora eu tô endividado, agora eu tenho que trabalhar pra poder estar pagando essas dívidas agora no começo do ano. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, cerca de 66% das pessoas pesquisadas em dezembro disseram que estão endividadas no cheque especial, no cartão de crédito, no carnê de lojas, no empréstimo pessoal ou estão sem dinheiro para pagar a prestação do carro ou do seguro. E o endividamento afeta os mais pobres porque a inflação foi maior para quem ganha até dois salários mínimos e meio. A alta dos alimentos, em especial da carne, ajudou a aumentar os gastos essenciais das famílias. O consolo é que a inadimplência não aumentou em dezembro junto com o endividamento. E entre as principais dívidas, o cartão de crédito se destaca. Cerca de 80% dos entrevistados disseram que extrapolaram nos gastos com o chamado dinheiro de plástico. Este educador financeiro diz que o aumento do endividamento na virada de ano não é uma boa notícia, uma vez que pelo menos os três primeiros meses do ano são de baixa atividade econômica. Paulo César diz que o desemprego continua influenciando no aumento do endividamento. E ele dá algumas dicas valiosas para ajudar quem precisa sair do vermelho. Procurar negociar as suas dívidas, principalmente cartão de crédito, que se você paga o mínimo, ele vai corroer no próximo mês aquilo que você pagou, já está todo na dívida novamente. E o cheque especial também, que caiu agora com as casas do governo, mas continua 151% ao ano, é muito alto. Então, negocie, pague parcelas fixas, é melhor do que ficar nesse corrente de dívida. Cleidiane do Nascimento está rindo à toa. Ela se planejou e entrou 2020 no azul, sem dívidas. Zerada. Sério? Isso, não fiz nenhuma dívida, comprei tudo à vista.